Música Sociedade Civil concorda, peniteli, ou FFDT, envolve-se a arte marciais. Diretor Executivo Azar, José Luís Oliveira Hateten, arte marciais, sannessan meio ida nebeato forma e mania física, no mentalidade. Nune tuir, José, membro peniteli, no FFDT, nebe tuir arte marciais, ato prepara a sirene mentalidade no física diaclitan, banheira tumba halua atuação no conflito ruma. Sim, sire tem que retaformação arte marciais, para sirene mental, mas bale forte. Agora, precisa, e o mecanismo e a instituição dara, para sirene, não era agente de estado, sirene, sirene kibit, nebe que sireetangu, se ouro, se ouro, se ouro, ato leal para sirene, leal para sirene. Ele nem precisa, controlo internal, precisa, precisa. Lá você te simplifica, dê, ó, la veltama arte marciais, depois sirene, sirene. Ema, ema índonísia, neba, ema força, polícia e força, a sirene, se ouro, tudo envolveu arte marciais. Tamba arte marciais. Número mesmo, ato forma, fisicamente, não mais mentalmente. Agora, precisa, é política e instituição, né? Ato orienta, será desenvolvimento, será, cada desempenho, será arte marciais e instituição, lár em, BA BUATs, NEBEKÍDIA! Ba, ato ameting, profissionalismo, a gente estávoo Agora, se ida ba ignora, igual a polícia, ��� heal, as quätre nous vacanárra, analWell A. Sirene Ahí no polícia. La saudavel... Después, ba, kanu atua, nervoso, sir lavel, control nervoso, sir omelornилось, sir tumba ruim re, hál, viola sirene des modus. Sir fa saya tu viola, E a parte da CELUC do diretor da Fundação Marrein, Nelson Beló, o governo autoriza membros PENITELI no FFDTELI a desenvolver a Grupo Arte de Esporto, no NEBELA contribuiu à nação lheu-se modalidade de esporto. A partir do projeto de HALOTAN, a minha família não é política do governo para o projeto de HALOTAN, mas a minha família queria um mecanismo de ir para a minha instituição do Estado, no PNTL ou no FFDTEL, para a partir do projeto de Arte de Marseille e o governo reconhecer. A partir do projeto de HALOTAN, a minha família não é política do governo, mas a minha família não é política do governo, mas a minha família não é política do governo. Não é para o Estado do Estado que está fazendo o PNTL não é foco, não é para combater o crime, a capturação, a gente defende a Angra, não é para o PNTL ou FFDTELI. Antes de primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão Hateten, e a tempo o BADAC se colheu o líder PNTL ou FFDTELI, onde identifica o membro de Siranebê envolve o grupo Arte Marcial no Ritual, atualmente o julgamento e o loro ronulo ressinuá-lo o fula novembro, a nessa loram proclamação de independência. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Gêmen.